O Natal chegou aqui na Teixo Abril, antecipe suas compras com toda a economia, comodidade, conforto e claro, bons momentos com a sua família. Tudo você encontra aqui na Teixo Abril com ótimo preço, confira as ofertas. O final do ano está chegando e a Teixo Abril vai facilitar mais ainda a doação e também presentes para o final do ano. É a sacolinhadenatal.com.br. Olha, você vai comprar através do site, são vários os kits. Vou te dar um exemplo, esse é um kit de 1 a 3 anos que tem para menino ou menina, que vai um brinquedo, um calçado, sandália, um conjunto por apenas R$ 80. Para quem doa é bem pouquinho, para quem recebe é muita coisa. É legal demais, né? A Teixo Abril está aberta diariamente todos os dias até as 8 da noite aqui na Silva Teles 695 para você vir fazer suas compras e economia agora para o final do ano. E o kit de sacolinha, aproveite, gente, faça essa doação, você vai presentear muito e fazendo economia. Silva Teles 695, loja aberta para você comprar de tudo fazendo economia.